Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da terça-feira de tarde, sim, tem vídeo, vamos falar de Botafogo, de futebol e regatas, galera. E essa briga aí, o Botafogo faz um ano de SAF e o PVC, em vez de elogiar alguns feitos que têm acontecido no Botafogo, ele prefere canalizar somente as críticas à gestão SAF. E aí, Vinícius Assunção, vice-presidente do Social, falou, Tayru Arruda falou, também que se transformou numa briga, mídia tradicional versus Botafogo. Quem tem razão? Será que o PVC não falou coisa que é certa? Será que ele não está certo? Não, ele está, pô, ele está fofarronice. E aí, vamos falar sobre. E, ó, Botafogo busca lucrar 40 milhões com patrocínio na sua camisa esse ano. 40 milhões seria histórico, ainda mais histórico para o Botafogo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos a 28 mil inscritos. Estão quase chegando aos 27.600. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração e, lógico, com a sua moral. E deixe o teu like, o teu like é muito importante para o canal do Anderson Mota. Mais botafoguenses irão assistir através do seu like. Esse vídeo é um oferecimento da PagBet. PagBet, casa de apostas. Veja o vídeo aí. Pessoal, esse vídeo tem um oferecimento da PagBet. Sim, PagBet, casa de apostas. Confira o vídeo aí. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Sim, pessoal, na PagBet, o depósito mínimo é de somente um real. Então, com um real, o cliente já pode começar a apostar e começar a ganhar dinheiro. O saque e depósito é rápido e é via Pix. Suporte 24 horas e humanizado para tirar dúvidas do cliente. Cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet, é possível encerrar a aposta quando quiser. Você está ganhando, já está valendo a pena. Você pode cancelar a sua aposta. E na PagBet, você pode apostar em Aviator. PagBet, acertou, tá pago. É isso aí, galera. Apostas a partir de R$1. O link está na descrição do vídeo aqui. Dá moral para o canal, se inscreva. Se cadastre, é de graça. Vamos começar. Primeiramente, Botafogo busca mais um patrocínio para a camisa. E estima faturamento de R$ 40 milhões no uniforme em 2023. O Botafogo anunciou a PagBet como o maior patrocínio de sua história. Mas não vai parar por aí. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o clube ainda busca mais um patrocinador para as costas e estima faturar R$ 40 milhões esse ano. A parceria com a PagBet renderá R$ 27,5 milhões por ano. Enquanto o patrocínio da Champions gera dois, o restante poderá vir de um novo patrocinador. O clube busca no mercado, prospectando e consultando empresas. O uniforme passará a ser produzido pela Reboc em 2023. Então, galera, o Botafogo aí está buscando um patrocínio para costas, né? Aqui para as costas. De pelo menos R$ 10 milhões e espera fechar R$ 40 milhões de patrocínio. Bom, hein? Com a Reboc arrebentando esse ano, o Botafogo pode lucrar e lucrar bastante sobre isso. Agora, meus amigos, antes, olha só. PVC diz que SAF do Botafogo tem muitos problemas e poucas soluções. Após um ano de aprovação. O comentarista Paulo Vinícius Coelho, em seu blog no site do GE nesta terça, fez um texto crítico sobre a SAF do Botafogo. Na opinião do jornalista, o novo modelo aprovado há um ano tem muitos problemas e poucas soluções. O PVC lista problemas do Textor, mas não cita as revoluções do clube. Para ele, a administração de John Textor apresenta poucas soluções e mantém muitos dos obstáculos que já deveriam ter sido superados. São pontuados como problemas a dificuldade para entrar no estádio Newton South no último domingo, apesar da troca da voucher para a ingresse, as reclamações do reclame aqui sobre a venda de produtos na Botafogo Story, o atraso dos relatórios financeiros a serem entregues a conselheiros e o atraso de pagamento de 13º e salário de dezembro de 2022. E aí ele fala, abre aspas, há muita coisa para fazer, melhorar o centro de treinamento, criticado pelo técnico Luiz Castro, dar condição para a formação de jogadores na base e evitar imilações do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cumpriu a promessa de ter ao menos a sexta folha de pagamento e melhorar o desempenho dos campeonatos deste ano, primeiro ano da SAF, ainda não é possível dizer feliz aniversário. Cara, nós vamos ler primeiramente as falas do nosso diretor-geral e do vice. O diretor da SAF rebate PBC e lista conquistas da gestão. Não seja míope para as vitórias. Diretor da SAF, Tyrell Arruda não gostou do texto publicado pelo jornalista. Explicou o Alvinegro e respondeu, falou em matéria para lá de enviesada e foco em problemas cotidianos em detrimento à grande conquista do ano. E o Tyrell listou algumas mudanças do Botafogo em 2022 e dizem que vai solucionar os problemas. Segundo o PVC, o clube tem que estar perfeito para poder comemorar aniversário de um ano de SAF. Em uma matéria para lá de enviesada, foque em problemas cotidianos em detrimento às grandes conquistas do ano. Já que ele não pesquisou, vamos relembrar. Maior reformulação, quer dizer, reformulação completa do futebol. Melhorias estruturais e início da intervenção profunda no Newton Santos. Pagamento de mais de 100 milhões de dívidas do clube. Reestruturação administrativa. Maior patrocínio da história do clube e o terceiro maior do país. Dobramos o número de sócios e torcedores. Escolhidos para a volta da Riboc no futebol. Plano de carreira. Plano de saúde e plano de metas para todos os funcionários. Implementação de ferramentas de governança corporativa e compliance. Problemas temos muito e vamos solucioná-los, né? E aí, ó, ele fala que, pelo visto, a reconstrução do Botafogo te incomoda, mas isso só nos motiva a construir um clube cada vez mais forte, diz o Taio. E agora o nosso vice-geral falou o seguinte. Vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção, saiu em defesa da SAF após um texto crítico do PBC, né? Apesar de destacar a admiração pelo jornalista, o dirigente pontuou que o clube estaria sem a SAF e inateceu. Tenho grande admiração pelo PVC, mas a matéria do G.E. está fora do contexto e sem dados necessários, o que soa estranho. Afinal, o jornalista é um nato pesquisador de fatos futebolísticos. Entre relação do conceito derivativo com o Botafogo, a assinatura final, tivemos o empréstimo ponte, mas a SAF começou a operar efetivamente com mais liberdade a partir de 11 de março. Portanto, tem 10 meses. E na minha avaliação, muita coisa positiva foi realizada. Além do vice financeiro, posso afirmar que sem a SAF estaríamos bem provavelmente de volta à Série B. Vinícius enumerou pontos positivos. Nesses 10 meses, muita coisa mudou e para melhor. Montagem de um elenco totalmente novo, que quase nos levou a Libertadores, investimentos em toda a estrutura do futebol, melhorias no Newton Santos, assinatura do maior contrato de patrocínio, e ele vai falando tudo. Poderia relatar muito mais que o John Textor, a equipe, vem realizando, mas já está claro ao meu caríssimo PVC, que pisou na bola e que muita coisa boa foi feita e muito mais será realizado. O Botafogo seguirá crescendo, e isso não tenham dúvidas. Galera, antes de eu dar a minha opinião, 5 segundos para deixar o like. Partiu! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ajudem o canal do Nessão Mota a chegarmos a 28 mil inscritos. Pessoal, quem leu o blog do PVC, viu que tudo o que ele falou é verdade. O Botafogo atrasou salário, o Botafogo teve problemas o ano inteiro com ingressos, começamos com esses problemas, sim. Realmente, alguns relatórios financeiros para o Conselho Deliberativo foram atrasados, sim. Botafogo perdeu na Copa São Paulo para o Bragantino, aí o cara acha que perder para o Red Bull Bragantino uma SAF, entre aspas, que já está há três anos num projeto de jovens. É vergonhoso. Você imagina os outros times aí que perderam para times muito menores. O Botafogo, sim, conseguiu a sexta maior folha salarial ano passado. O problema não é a crítica. Ele poderia ter criticado, sim. Poderia ter pontuado. Eu acho que a SAF não está totalmente 100%. Mas ele não relatar um elogio, ele não relatar nada positivo que aconteceu no Botafogo. É um ano de SAF. Ele poderia fazer um artigo enumerando, cara, coisas positivas que aconteceu no Botafogo. E, claro, daqui a dez dias, daqui a cinco dias, ele fazia um outro artigo falando dos problemas que tem no clube e o clube tem que solucionar. Eu acho que ficaria uma coisa menos pesada. Mas um ano de SAF, um ano, o cara fala isso, é a má vontade. Tá? O PVC não falou mentira. Tudo que ele falou é verdade. O problema é o contexto. O problema é a hora certa para falar as coisas. Não tem aquela pessoa que fala a coisa certa na hora errada. É ele. Quem lê, quem lê, acha que a SAF do Botafogo piorou mais o Botafogo. Que a SAF do Botafogo não melhorou o clube. E não é isso. A SAF do Botafogo tem defeitos? Tem. É a primeira SAF. Vamos ver o Cruzeiro na Série A. Vamos ver o Baixo. Vamos ver o Bahia. Tá? Mas também tem pontos a serem elogiados no Botafogo. Mas é difícil elogiar. É muito difícil elogiar o Botafogo. Tá aí. Botafogo busca fechar o seu uniforme 40 milhões de patrocínio. Olha isso. Meus amigos, 7 horas da noite live aqui no canal do Anderson Mota. Eu conto com a presença e com a moral de vocês. Beleza? Antes de sair, deixe o seu like. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E ó, fui! Aquele abraço, galera!